Tá morando na Alemanha, colônia, games com Coreia do Sul, apresentações internacionais para a Ásia, que é um desafio, né? E sente saudades da família de Porto Alegre, do Brasil, de alguma coisa? Ah, eu sinto, claro, todos os dias, assim. Quanto mais tempo você fica fora, mais você se acostuma, sabe? Aí vira, tipo assim, férias, aí você sabe, vai pro Brasil, vai estar todo mundo lá, mas assim, tipo, não é fácil, sabe? E aqui na Europa, tipo, na época da pandemia, foi, nossa, foi especialmente, assim, bem difícil, porque eu nem saí de casa podia pra passar, sabe, a pandemia no Brasil, eu não pude, porque se eu saísse, eu não voltava. Então, assim, isso também meio que, tipo, faz essa distância incrementar ainda, aí, infelizmente, você se acostuma a estar sozinho.